Fala Racers! Bom, estamos aqui hoje em mais um Minuto Performance por Dentro. Aquele que a gente faz um pouco mais técnico, é um programa um pouco mais comprido, mas para conseguir passar um conhecimento para vocês, não necessariamente de produto da Metal Horse, mas de peças de performance de forma geral. Bom, Racers, vamos lá! Se você está vendo esse vídeo no Facebook, você pega, já dá um curtir aí para a gente no post, compartilha, divulga esse vídeo aí para a galera. Se você estiver vendo no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, por favor, ajuda a gente. É muito importante aí você se inscrever no canal, ativa a notificação e já dá um curtir aí no vídeo também, beleza? Bom, Racers, seguinte, a gente vai falar sobre radiadores de óleo. Radiador de óleo é uma peça extremamente importante e que muitas vezes as pessoas acabam negligenciando. Bom, para quem não sabe, o óleo tem uma função além da lubrificação. O óleo tem um papel extremamente importante na refrigeração do motor. Basicamente, o óleo refrigera todas as partes móveis do motor. Então, virabrequim, biela, bronzina, todas essas partes móveis do motor, elas são refrigeradas pelo lubrificante. Você não tem fluido de arrefecimento passando por dentro do motor, ele só passa por dentro do bloco. Então, assim, o líquido de arrefecimento, ele refrigera o bloco e o óleo refrigera as partes móveis do motor. Então, é muito importante, especialmente para carros que são mais exigidos, carro de track day, por exemplo, carro de competição de maneira geral, é muito importante você ter um radiador de óleo que te permita abusar e mexer no carro no nível que muitos de vocês querem mexer. Bom, hoje a gente vai falar sobre os radiadores de óleo de três tipos diferentes. A gente vai mostrar utilizando os radiadores da Metal Horse, mas vocês vão conseguir identificar aí várias marcas no mercado que trabalham com radiadores parecidos com os nossos de óleo. Vamos começar pelo mais basicão, que é a linha Street de radiador da Metal Horse. A linha Street, ela tem uma característica importante aí quanto à sua construção. Se você observar, ele é composto por uma série de placas, tá vendo? E essas placas, se você olhar bem aqui, tá vendo que elas formam como se fosse uma colmeiazinha? Ali, ó, bem aqui na lateral, tá vendo? Por quê? Esse radiador, ele é montado parte por parte. Então, ele é um radiador estampado. Então, cada peça dessa daqui, ó, no meu dedo aqui, ó, cada peça aqui, a de cima e a de baixo, ó, a de cima e a de baixo, elas são estampadas. Isso permite que você faça um radiador com custo muito bom, porque estamparia é um processo altamente produtivo. Em compensação, ele é um radiador que ele é mais frágil. Ele não vai aguentar tanta pressão, ele vai sofrer com temperaturas muito elevadas, ele vai ter uma aparência aí mais pobrinha, né? Ele não é um radiador tão bonito, por exemplo, como um da linha Racing, eu vou mostrar pra vocês. E ele também perde em eficiência, tá? Porque essa colmeia interna, né, que é formada por esse sanduíche das peças estampadas, ela não tem uma eficiência que, por exemplo, um bar and plate ou um tubo extra fino tem, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui internamente ele, pra vocês terem uma noção, ó, tá vendo? Ó, por dentro aqui a gente vai observando, tá vendo que é um sanduíche? Ele tem uma parte de baixo, uma parte de cima, uma parte de baixo, uma parte de cima. Aí, descendo um pouquinho mais, ó, eu vou virar a câmera aqui lateralmente, você vai conseguir observar o espaço, ele não é tão generoso quanto no bar and plate. Vocês vão poder observar depois a comparação. Então, você tem um fluxo de óleo, tá? O óleo tá 100% passando de um lado pro outro do radiador, isso é extremamente importante, tá? Ele tá passando por toda a colmeia, tá? Mas ele é um radiador de uma construção mais pobre, ele vai ter algumas desvantagens aí em relação à linha Racing, tá? Bom, esse daqui é o radiador mais comum de ser utilizado no mercado, tá? Pra carros de rua, ele atende bem, mas pra carros de performance maior, você pode procurar um radiador de qualidade melhor, tá? Uma dica importante desse radiador aqui é o seguinte. Se você for fazer a montagem dele lateral, tá? Você coloca sempre o óleo entrando pela parte alta do radiador e saindo pela parte baixa do radiador, tá? E uma outra coisa, se ele ficar acima do filtro de óleo, na posição da montagem do carro, a gente recomenda você fazer a montagem dele invertida. Por quê? É uma forma de você ter o esgotamento do óleo interno do radiador, e aí, por exemplo, numa troca de óleo, você vai conseguir esgotar o óleo inteiro, não vai sobrar óleo velho, por exemplo, dentro do seu radiador. Caso você faça a montagem dele na vertical, né? Ele entrando e saindo, a recomendação que a gente faz quando você for trocar o óleo, você desconecta as conexões e esvazia o óleo que tem dentro do radiador, pra você não contaminar óleo antigo com queimado, né? Com óleo novinho que você tá colocando. Uma dica importante aí pra vocês. Bom, na sequência, eu vou falar do radiador já da linha Race, da Metal Horse, tá? E o radiador que a gente chama de bilateral, tá? Ou frontal, ou... O frontal é um nome bom, por quê? Ele foi feito pra ser instalado à frente do radiador, tá? E ele é construído em bar and plate. É a mesma tecnologia dos intercoolers. Se você não assistiu o Minuto Performance por dentro dos intercoolers, segue aqui, vai estar o link na descrição do vídeo, tá? Bom, a tecnologia é a mesma. Eu vou mostrar aqui pra vocês por dentro. Vai ficar fácil de vocês entenderem. Ó, ele tem... Quando você observa aqui a colmeia, essa parte do bar, né? Onde não é... Não tem o zigue-zague, é a parte por onde passa o óleo. Que é aonde você tá vendo aqui por dentro, que tem esse zigue-zaguezinho mais quadradinho por dentro da colmeia, tá? Isso é muito importante, por quê? Se o fluido, o lubrificante, ele passa por dentro do radiador direto, sem ter essa intersecção, ele não perde temperatura. O ganho, a perda térmica dele vai ser muito pequena. Essa intersecção na colmeia, se você for observar, ela não casa uma com a outra. Que é justamente pro óleo ir quebrando ali dentro, entendeu? E ir perdendo o máximo de calor possível. Então, o ar passa por essa parte aqui, essa parte zigue-zague, ela vai resfriar a barra, e aí a barra vai ter essas aletazinhas por dentro, que vão resfriar o lubrificante, da melhor forma, tá? Outra dica importante, aí quando a gente fala do frontal, né? É que você instale o lubrificante entrando por esse lado, pelo lado superior, e saindo pelo lado inferior, pelo mesmo motivo que a gente falou do radiador de óleo street, que é pro óleo esgotar num sobra óleo velho dentro do seu radiador de óleo, tá? O radiador racing frontal, como o nome já diz, ele é indicado pra ser colocado o mais à frente do veículo possível. E a construção em barra em plate, dá resistência suficiente pra esse radiador aguentar a pedrada, as intempéries todas aí, pequenas batidas que você tem. Então, ele se torna ideal pra você instalar num carro de turismo, num carro de... de track day, ou até num carro de rua que você não correu o risco de ficar na mão por um radiador estourado. Ele tem uma construção super robusta pra aguentar aí as intempéries todas que você vai enfrentar. Bom, continuando na linha Racing da Metal Horse, a gente vai seguir pra uma outra tecnologia, uma nova tecnologia. Isso aqui é o estado da arte do radiador de óleo, tá? Que são os tubos extra finos. Esses tubos, eles ficaram aí... são bastante utilizados em radiadores de performance, tá? Eles são tubos bem fininhos, você pode observar aqui. Acho que dá pra ver bem. Eles são tubos bem fininhos, tá? E que tem uma... uma capacidade de troca térmica muito grande. A área de troca térmica dele é muito significativa, tá? Quando você olha aqui por dentro, ó... Eles são tubos bem finos, certo? Mas que eles conseguem, pela quantidade de tubos que tem no radiador, você consegue ter o mínimo de pressão, de perda de pressão possível com esse radiador. Uma coisa importante é que ele é unilateral, tá? Então, o óleo entra e sai pelo mesmo lado. Poxa, André, mas como isso? O óleo não vai sair daqui e entrar aqui? Não. Vocês vão poder observar? Se você olhar aqui lateralmente, você vai ver que aqui tem uma intersecção, uma paredinha, tá vendo? Essa paredinha impede que o óleo trafegue por cima de um lado pro outro. Ou seja, o óleo, ele é obrigado a descer inteiro e subir inteiro por todas as comércias. Ele tem uma perfeita distribuição por todos os tubos extrafinos. Esse é um radiador mais frágil, tá? Ele não aguenta tanto o tranco como o racing frontal, né? Com o body plate. Mas ele é altamente eficiente. Esse é um radiador que tem uma eficiência, essa tecnologia de radiador tem uma eficiência muito grande, principalmente por ter a questão de duplo fluxo. Então, quando você compara o radiador frontal com o radiador unilateral, é como se ele tivesse o dobro do tamanho, tá? Pelo fluxo circular, ele faz um U dentro do radiador de óleo. Bom, um ponto importante aqui do radiador da Metal Horse é que ele tem os suportes pra acoplamento de ventoinha. Então, isso é muito comum em carro de fórmula, por exemplo, esses radiadores ou protótipos, né? Eles são colocados na lateral do carro e aí se acopla uma ventoinha, muitas vezes, a maior parte das vezes na parte traseira, uma ventoinha com um motor com rotação invertida, né? Pra que ele extraia o ar, ele puxe o ar, né? E você faça o ar forçar a passagem pelo radiador. Novamente, a dica que eu deixo é se for montar o radiador lateralmente, entra o óleo por cima e sai o óleo por baixo, se for montar ele verticalmente, coloca as duas saídas pra baixo que você vai ter a melhor performance e especialmente na hora de você substituir o lubrificante, não vai sobrar lubrificante velho dentro do radiador, tá? Aproveitando aí, a gente tá falando de radiador, mas eu achei interessante aí falar do suporte de filtro de óleo do tipo sanduíche, tá? Na verdade, ele não é um suporte, a gente chama ele de suporte, mas ele não altera o suporte original do carro. Ele faz um sanduíche entre... Ele vira o recheio do sanduíche entre o suporte original do carro e o filtro do óleo, tá? Como esse suporte sanduíche captura o óleo, tá? Se você olhar aqui por cima, tá? Você vai ver que ele tem essa cavidade aqui que tá saindo por essa porta, ó, tá vendo? A gente tá olhando aqui a cavidade, tá? O óleo no suporte original do carro, ele entra nessa parte perfuradinha, certo? E sai pelo meio do filtro, tá? Esse meio do filtro, ele vai lá acoplado direto pra onde tem que ir no óleo do carro, aquele parafuso onde trava o filtro do óleo. Então, você captura o óleo por aqui, por essa parte, ele desce nessa cavidade, sai por essa porta aqui, certo? Aí, ele vai entrar no radiador, sair do radiador e aí ele vai entrar nessa outra porta aqui, desse lado, tá? Ele entra nessa outra porta, ele vai passar e aí se você observar, ó, consigo girar aqui um pouquinho, ó, ali você já vai ver a lateral furadinha do filtro. Então, ele vai continuar entrando pelo lugar certinho do filtro, filtrando o óleo e aí saindo pelo meio que é o caminho correto do óleo, tá? Você não vai fazer nenhum desvio que fuja da necessidade de lubrificação do teu carro. Você só vai estar capturando o óleo, resfriando o óleo, filtrando o óleo e retornando o óleo para dentro do motor. Beleza, racers? Bom, a gente falou um pouquinho de radiador de óleo, da importância do radiador de óleo, qual que é a função do radiador de óleo, tecnologias diferentes de radiador de óleo, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre radiadores de óleo, aproveita, deixa aqui nos comentários, faz pergunta para a gente que a gente responde o mais rápido possível e você vai interagindo aí, a gente vai tentando esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham. Beleza? Bom, não esquece, se inscreve no canal, segue a gente no Facebook e se quiser mandar e-mail para a gente, é só mandar para o contato arroba metalhorse.com.br ou acessar o site www.metalhorse.com.br Beleza? Valeu, racers! Reiser, você que assiste nossos vídeos no Facebook, não sei se você sabe, mas a gente tem um canal no YouTube. Lá, os vídeos estão todos organizados em categoria e você pode também se inscrever para receber as atualizações assim que o vídeo é postado. Então, aproveita e segue a gente lá, youtube.com.br Metal Horse Brasil. Valeu!